Um inquérito que apurou um crime de homicídio cometido em 2017 na cidade de Aguanil, onde uma jovem foi morta pelo ex-companheiro, que é o principal suspeito do crime. Na verdade, se ela já foi morta por ele, é claro que agora as investigações vão seguindo, né? Vamos ver. De acordo com um delegado, o homem de 55 anos foi indiciado por homicídio triplamente qualificado, cometido mediante a traição, por meio cruel e contra a mulher, por razões da condição de sexo feminino. Ainda segundo a polícia, o crime aconteceu em 2017. O suspeito teria convidado a ex-companheira de 21 anos para a fazenda onde ele trabalhava, com a intenção de conversar sobre o registro do filho do casal e o pagamento de pensão alimentícia. Após levar a vítima para uma plantação de milho, o homem atirou contra a mulher e a golpeou com um instrumento cortante. A jovem não resistiu aos ferimentos e morreu. Desde a época do crime, o homem estava foragido, mas foi preso no mês passado, em Pedro Leopoldo, por posse ilegal de arma de fogo.